Tem que caber no Spotify pra pegar os compositor Nossa, pega o celular pra começar a tocar, Diego e Vitor Hugo É, é fã E o peito tá doendo Tomara que seja em fato Eles vão compartilhar essa parte, a gente vai passar vergonha É isso mesmo, o EP inteiro está na nossa cabeça Tem que falar o que, vai resenhar o que de um EP desse Roda a vinheta aí E o peito tá doendo Tomara que seja em fato Se for amor eu tô ferrado Aô, Tremolento Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, antes de tudo vai deixando o dedo no like aí O vídeo é o resenhando, galera Pedi muito resenhando aqui, um dos principais quadros do canal Então, desce o dedo no like aí Apoia a gente, apoia esse quadro Se inscreve no canal se você não for inscrito E segue a gente lá nas nossas redes sociais Principalmente aqui no Instagram Se você gostou da gente cantando, tem mais lá no Instagram O Milha canta bastante, pro azar de todos, não é mesmo? Todo making of de todos os vídeos sempre vai nos nossos Instagrams, então corre lá Ai Milha, como que a gente vai resenhar um negócio que não tem música ruim? Nossa senhora, vocês sabem que o nosso desenhando sempre a gente tenta puxar um pouquinho a crítica Eu tenho uma crítica nesse EP Eu tenho uma crítica que eu vou fazer no final desse EP Então é isso galera, a dupla Diego e Vitor Hugo A dupla de Uberlândia, Minas Gerais Eles estão no segundo trabalho A dupla nasce a partir do momento que ela estoura, né? Mas antes disso, eu já acompanhava, já compartilhava muita música dos meninos Lançavam sempre single Eu lembro que eles lançaram um CD muito bom, de qualidade Com participações de Jados e Jados, ou entre muitas músicas E o legal da dupla é o Vitor Hugo escreve a maioria das músicas da dupla Então ele leva muita essência que é a Lúcia E mesmo depois da explosão que foi a música O Alvo, né? Que você provavelmente já deve ter escutado que foi uma explosão no Brasil inteiro A gente ainda consegue ver o nome do Vitor Hugo em muitas músicas, em muitos DVDs atuais Então ele não parou de escrever, é um artista completo É uma dupla completa, vocês vão ver que esse EP, gente, não tem nem o que falar Exatamente, o primeiro DVD, porque agora é EP barra DVD, né? O primeiro DVD que teve participação de Bairro Maraís, Henrique Juliano, Jados e Jackson, Bruno Marrone, né? Teve aquela surpresa do Henrique, né? Que foi o ponto alto do DVD Não veio pra consagrar Pra levar os meninos, pra espalhar os meninos pro Brasil Pra espalhar os meninos pro Brasil, né? E eu acho que esse EP veio pra consagrar literalmente a carreira dos meninos, né? O músico Alvo andou no Brasil inteiro Sim Eles entraram pra workshop após o DVD É uma dupla que, como que eu disse, tem a essência muito sertaneja, né? Isso que a gente tá precisando muito no mercado E agora, em 2019, eles vêm pra consagrar literalmente com esse EP Esse EP foi produzido pelo Juninho Melo A primeira... vamos lá com a música de trabalho? A primeira música É a música Infarto, gente É uma música que eu acho que a composição dela é totalmente diferente Só o nome, né? Infarto já é... já teve a transplante Agora tem o infarto, não é mesmo? Meu peito tá doendo Confere um pouquinho, gente É um refrão muito bom, né? Um refrão chiclete, vamos dizer Comercial demais, escuta o ponto da música Eu acredito que essa vai na mesma linha que o Alvo, né? Que a música não é enjoativa, mas é uma música que pega na cabeça e vai te conduzindo Quem escreveu essa música foi Christian Ribeiro Douglas Melo Flavinho Tinto E Nando Max Não podia ser, né? Sabe? Todas as músicas boas aqui, os caras estão, velho Tá difícil E a segunda música, procurando metade A música romântica desse EP É a música romântica Larra tapa na cara Nunca sai de moda No mercado tá muito sofrência, etc Nunca sai de moda romântica, né? Eu acho que esse é um romântico, gente Mas lição de moral, sabe? Porque ele fala assim Mano, se você tivesse um pouquinho mais de maturidade Até que a gente poderia estar junto É legal se destacar que é a única romântica do EP E é uma das mais fortes Vamos dizer, todas são fortes Mas essa se destaca pela composição É uma das apostas de todo mundo que escuta E acredito que também seja do Diego Vitor Hugo Escuta um pouco da música aí Talvez essa vergonha que eu sinto agora Seria saudade Se você tivesse só um pouco mais de maturidade Você não tava com o coração por aí Procurando metade Essa música é escrita por Matheus Marcolino e Thales Lessa Tinha como ficar ruim? Não tinha, gente Eu tô falando pra vocês Aí agora pra mim, gente Vem a melhor música desse EP É a música que pegou o meu coração Pra mim também É diferente Não precisou ser, tipo, mais do mesmo Pra pegar o meu coração Que é a música Toco Raul Que é o nome Lembra a música de MPB, não lembra? É Mas é maravilhosa É uma sofrencinha gostosa, gente Confere aí Só confere que não tem nem o que falar Essa sofrência ainda vai matar alguém Quando esse violão faz Essa sofrência ainda vai matar alguém Quando esse violão faz O coração na hora lembra de alguém Quando esse violão faz Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eita, Mariana! Ai, meu Deus! Muito boa! A melhor EP, na minha opinião E ela é composição de Bruno César e Rodrigo Reis Só dois compositores numa música boa É... difícil, gente De novidade, hein? E o Rodrigo Reis É legal dizer que ele voltou muito forte na escrita Sempre foi forte no DVD do Zé Neto Cristiano Ele gravou, se não me engano, três ou quatro músicas do Zé Neto Cristiano Quero pra dançar Vai da recaída Meu, todas as músicas é pra você cantar ou dançar Sei lá... não, tem algumas que não é pra dançar Mas essa é pra dançar Você consegue cantar tranquilamente Que é a música de Maricuia Composição de Davi Jonas, Felipe Pancadinha, Samuel Deolico e Vitor Hugo Vai da recaída E numa dessa o meu coração se complica Eu vou voltar de Maricuia pra sua vida E ninguém me tira E ninguém me tira Vai da recaída E numa dessa o meu... Legal que a palavra recaída vem forte nessa música, né? E recaída lembra o quê? Henrique e Juliano Sim O que a gente sempre fala aqui leva o povo a um aumento um pouco mais pra polêmica, né? Então já que é pra falar, eu vou falar O Henrique e Juliano, com essa baixa que eles vieram aqui Podemos dizer que Diego e Vitor Hugo é um Henrique e Juliano 2.0? E digo mais Será que se Diego e Vitor Hugo fosse lançado na mesma época que Henrique e Juliano Será que eles não teriam ultrapassado? Porque, gente, pelo amor de Deus Eu acredito que até a qualidade vocal tá muito mais forte Porque vai se ter aquela vontade, sabe? Aquele punch, assim? Sim Sem mais Não é legal comparar, etc Muita gente já falou sobre isso Mas eu acho que lembra Sim, lembra muito E o diferencial de Diego e Vitor Hugo, na minha opinião Lógico que lembra muito a voz e tudo mais O diferencial de Diego e Vitor Hugo é a caneta, simplesmente, né? Ele escreve as próprias músicas Ele consegue levar a essência, né? E a gente sente muita vontade, sabe? Vontade de dar certo Vontade de chegar no coração de quem tá escutando E isso, pra mim, acabou Gente, veio uma música mais criativa Mais pra dar risada Aquela música da resenha dos amigos Que é Bêbados Unidos É a música do Miller, né? Com os amigos dele, obviamente Escute um pouquinho Já tô parando o carro Vou lá beber com ele Eu nem conheço o cara Mas já passei por isso Bêbados Unidos Jamais serão vencidos E o que ela fez com ele A minha fez comigo Eu tô parando o carro Ô moçada, deu erro aí na segunda parte do vídeo Então, como a gente achou que o vídeo ficou muito bom E merece ser postado Pra gente, um dos melhores álbuns de 2018 A gente vai... Eu tô fazendo essa correção aqui Pra deixar registrada as duas últimas músicas Escuta aí a morte de primeira, moçada Essa música é a composição de Benício Neto Júnior Gomes e Vini Show E a outra música é Localiza Aí Uma das mais fortes desse CP, na minha opinião Confere a música aí Essa música é só a composição do Pancadinha Filipe Pancadinha E do Vitor Hugo, né Não podia ser diferente Então é isso, galera A minha crítica que eu falei no início do vídeo Era que... E a minha crítica que eu falei lá no começo do vídeo É que o Diego Vitor Hugo tinha que gravar mais músicas Só sete músicas não dá pra gente, né, rapaziada? Só sete não tem como, Diego Vitor Hugo Ajuda nós aí, grava mais aí, rapaz E as nossas notas, galera A gente tinha citado, gravado Que a minha nota era 10 E a da Juliana também é 10 Não tem críticas alguma em relação a esse álbum Se for, é porque tem pouca música, né E não tem dúvidas que este EP É um dos melhores de 2018 Foi lançado no segundo semestre Se tivesse lançado no primeiro semestre Sem dúvidas, ia dominar 2018 Mas 2019, eles vêm forte aí com este EP E a gente torce muito pela dupla Porque é uma dupla muito humilde, de qualidades E atende sempre todos os fãs Então, merece muito sucesso Parabéns, Diego Vitor Hugo, Juninho Melo Os compositores, todo mundo Tchau, obrigado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aperta no botãozinho vermelho se você não for inscrito E fumo! Comenta aí sobre o álbum Qual o próximo resenha que você quer E tamo junto Valeu, rapaziada!